E faltam 27 dias para o primeiro turno das eleições. No nosso site da CNN Brasil, você encontra uma reportagem sobre a cobertura especial que a CNN Brasil está preparando para o dia 6 de outubro. Serão 19 horas direto, ao vivo, desde as primeiras horas da manhã no domingo até a madrugada de segunda-feira. Vocês veem o reloginho aí, 27 dias. Toda a equipe da CNN Brasil estará mobilizada para levar até você todos os detalhes da votação em nossas diferentes plataformas. Âncoras, analistas, equipes de reportagem, apuração do site e das redes sociais estarão apostos desde a abertura das urnas até a oficialização dos primeiros resultados. Então não perca, dia das eleições, liga aqui no 577 na CNN Brasil que você vai saber em primeira mão se o seu candidato foi eleito ou não na sua cidade.